E agora vamos falar do terror no Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. A comunidade viveu momentos de guerra, novas cenas de guerra entre traficantes rivais. Nas últimas horas, a troca de tiros entre cerca de 100 bandidos fortemente armados começou na tarde de ontem e varou a madrugada. Eu tô de rolê no Jura dentro de uma captiva Com os bico destravado Isso é vida bandida Nós aqui é tipo um falcão, só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ter inocente, morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominamos o território Ele não acreditou O trem mal inimigo Dominou tudo dois Ele não acreditou O trem mal inimigo Dominou tudo dois O trem mal inimigo Ele não acreditou Ele não acreditou Dentro de uma captiva Com os bico destravado Isso é vida bandida Nós aqui é tipo um falcão Só arrasante e violento Essa é a troca do bazuca Que só age no talento Pra não ter inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominamos o território Ele não acreditou O trem mal inimigo se rosa Com o trem mar inimigo Madro História toda, o crime não vai parar Sem pedir a rei, o qual a mãe que vai chorar Pode avisar que não há dia pra tentar ensinar Vai passar mal, vai tudo vermelhar Oh, 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 oh Tu sai que me revelou 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 Eu tô de olho é no jura dentro de uma captiva Com os picos destravados Isso é vida bandida Nós aqui é tipo o falcão Só arrasante e violento Essa é a droga do bazuca Que só age no talento Pra não ferem inocente Morador e trabalhador Por favor não sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominamos o tempo Ele não acreditou Com o trem balimbico Com o trem balimbico Com o trem balimbico É melhor Ele não acreditou Com o trem balimbico Com o trem balimbico Com o trem balimbico Eu tô de olho é no jura dentro de uma captiva Com os picos destravados Isso é vida bandida Nós aqui é tipo o falcão Só arrasante e violento Essa é a droga do bazuca Que só age no talento Pra não ferem inocente Morador e trabalhador Com favor ou sai de casa Porque a guerra começou Sem ter hora pra acabar Agimos na estratégia Já tá tudo palmeado Entre becos e vielas O senhor é meu pastor Nele tudo eu posso É melhor você já lá já dominamos o território Ele não acreditou Com o trem balimbico Eu me louco é tudo aos dois Veneno Ele não acreditou Com o trem batim любo Eu me louco é tudo aos dois Veneno Ele não acreditou Com o trem balimbico Ele não acreditou Com o trem balimbico Eu me louco é tudo aos dois Veneno Sem pedir a rei, o qual a mãe que vai chorar Pode avisar que não há diáloga Tenta ensinar, vai passar mal, vai tudo vermelhar Oh, 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 oh Tu sai que é grebelho 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 Tu sai que é grebelho